Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é, é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um meta call de acordo com aquele meta call da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios, se for para jogar um torneio nacional, a mesma coisa ou simplesmente para melhorar como jogador, entender o jogo de uma maneira geral, global ou até para conterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com o Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e que doce né meu amigo, que doce é esse deck. Aqui vem os amigos, estou aqui para falar sobre o deck de Madouche. Pois é, o Madouche é um dos decks queridos aí de muita gente do Yu-Gi-Oh! Um dos decks remanescentes lá daquele meta horroroso de 2014. E é um deck bem maneiro, um deck bem legal, que por muito tempo passou completamente injogável desde o lançamento dessa menininha aqui, dessa menininha aqui, que é a Petit Gossosset. Esse nome é Petit Gossosset, sei lá como se fala o nome dessa porra. Foi uma excelente adição para o deck, excelente como eu já fiz no meu vídeo sobre cartas absurdas em decks ruins. Essa carta aqui com certeza é uma das melhores cartas estendalones para um arquétipo específico do Yu-Gi-Oh! E mesmo assim, o Madouche nunca viu relevância de lá para cá, ele recebeu o suporte da Trap né, que é a... Esqueci o nome da Trap e também recebeu a Spell, que dá um Normal Summers que é a Salon. Então, mesmo recebendo vários suportes de maneiras sucessivas e tendo excelentes características que basicamente consistem em um deck que faz uma jogada interessante, com poucas cartas, que consegue reter um follow-up e ainda assim consegue fazer uma mini interação, mas a melhor parte disso tudo é que você tem um espaço gigantesco para a Tech Card já que a tua engine é muito pequena. E também, além disso, ele tem um potencial agressivo muito grande, fazendo com que você consiga ganhar jogos porque sim, porque você vai matar os seus amiguinhos mesmo com um deck cheio dessas lolizinhas doces aí. Enfim, ainda assim, com tudo isso em vista, o Madouche sempre conseguiu alguma coisinha aqui e ali e lá nos torneios online do LCS, eventualmente né, principalmente no ano passado, mas desde então que aquele meta acabou, ele nunca conseguiu porra nenhuma no jogo. E por que então a gente vai falar desse deck? O que tem para falar dele? Por que o Madouche pode ser alguma coisa, pode ser pensado em alguma coisa pós-lançamento de Burst of Dash? Bom, como todos sabem, foi lançada essa cartinha querida aqui, a Small World. E a Small World é uma carta com potencial absurdo, muito mais do que a gente imaginava, pelo menos eu imaginava lá no início do lançamento dela. Inclusive, fiz um vídeo especificamente sobre ela que você pode ver no card ali em cima, falando sobre a Small World. E hoje a gente vai tentar identificar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre o deck de Madouche, esse deck gostoso e fofo e vamos tentar entender como que ele pode melhorar. E quem sabe, sei lá, que esse deck consiga fazer alguma coisa. O assunto de hoje, basicamente, é isso meus amigos, partiu, vamos lá. Uá, caralho, partiu, vamos lá. Hum, agora sim. E muito bem meus amigos, então por que eu estou falando desse Madouche aqui agora? Primeiro eu vou pedir um tempinho para você, para eu poder tirar essa webcam aqui da frente. E aí você está vendo essa tela aí no fundo, que basicamente é de um cara que ganhou um torneio regional nesse fim de semana que aconteceu. Como eu imagino que todos saibam, no fim de semana aconteceu regionais aí por vários locais do mundo. Inclusive, teve aqui no Brasil, que foi ganho pelo Michel Jogando de Fentonite e teve a segunda colocação do Skystriker do Daora. Então, em um desses torneios regionais que tiveram aí, que era Remote Duo inclusive, o Madouche sagrou campeão desse torneio e como vocês podem ver, ele está usando a engine de Small World. Eu só peguei esse deck aqui, não é para te dizer qual é a melhor decklist de Madouche. Obviamente, particularmente eu não gosto dessa decklist, por exemplo, se eu for jogar de Madouche eu jogaria com algo diferente. Mas, é só para mostrar para você uma decklist que tem resultado prático. O resultado prático que ganhou o torneio usando o deck de Madouche. E aí aqui entra a parada. A carta de Small World é uma carta muito, muito boa. Para quem não sabe, basicamente ela vai dizer que você ativa a spell, revela um monstro da sua mão, e aí você vai ter que revelar um segundo do teu deck e comparar uma característica em comum com ele, né? Que é ataque, nível, enfim, blá 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 blá. Com isso você vai pegar esse monstro do deck que você revelou e vai adicionar um terceiro monstro. Você vai pegar um terceiro monstro do teu deck com característica semelhante à segunda carta que você revelou. Adicionando o terceiro alvo para a mão e banhando as duas primeiras cartas que você revelou do teu deck. Com isso, o que acontece? O Madouche, como eu falei, ele tem uma característica excelente para ser um deck competitivo. Excelente, excelente mesmo. Que a engine dele é bem pequena, a jogada que você faz não é covarde em nenhum nível, ou seja, ela não é opressiva a ponto de ser impeditiva. Na verdade, a engine de Madouche em si, hoje, o que ela gera é a interação de uma trap. Essa trap gera o follow-up para você e nega uma carta do oponente. Pode ser spell trapping ou pode ser monstro, enfim, depende, varia muito. Além disso, você fica com um exidinho de Madouche lá, que fica inafetado com 3 mil e tantos de defesa. Basicamente é isso. E aí, algumas vezes, você consegue fazer lá o Ticket ou o Chateau, que é quando um Madouche morre e ele vai sembrado no deck. Aí você pega para a mão e você invoca algum do deck, por exemplo, te dando follow-up. Basicamente é isso que o deck faz. Isso não é nada demais. Por que esse deck pode vir a ser interessante em algum nível? Já chegou a ser cogitado várias vezes, mas porque é justamente isso. A engine é pequena, você tem muito espaço para a deck. Muito espaço para a deck para atacar muita gente. E não é um deck que, como você pode ver, a jogada do T0 dele não é algo extremamente fodido. Impeditivo, opressivo. Muito pelo contrário, é uma interaçãozinha minha ali. E tem espaço para as decks, obviamente o principal apoio dele é esse. E também do segundo, você tem o potencial assassino gigantesco. Gigantesco o potencial assassino que o deck tem. Isso são boas características, excelentes características. Você consegue lidar com o campos só com a engine. Claro, a tua engine precisa passar. Mas qual é o principal problema do deck de Madouche? Consistência. Basicamente, a consistência é o principal problema do deck. Então, o deck tem algumas cartas que constroem jogadas sozinhas. Que é a Mage Lane, a Angele... A Angele não, mas é a Angele acompanhada de alguém, né? Na verdade, a Angele sim. Mentira, perdão. A Angele ajuda sim. Então, é a Mage Lane, a Angele e a Petit. Então, essas três, nove cartas, né? Três de cada. Essas nove cartas fazem com que você starte e faça a sua jogada inteira só com uma carta. O problema é que o deck não é consistente o suficiente para fazer com que você veja essas nove cartas de maneira efetiva. E não só isso. Às vezes você toma uma coisinha e você fica vendido. Completamente vendido no teu turno. Então, tem dois fatores muito negativos em volta de uma dose que, apesar de ter boas características, tem essas questões negativas em volta dele. Que é inconsistência, tá? Então, apesar de ele continuar com uma carta, a forma que você vê essas cartas é muito baixa. E, segundo, a falta de resiliência para poder passar por cima de algumas coisas. Porque a Angele é pequena, mas ela só te permite continuar com uma carta. É complicado você sair com mais cartas via push. Então, se é difícil você abrir com um deles de maneira consciente, imagina com dois para poder tentar fazer jogada da push. Então, complicadíssimo, complicadíssimo. E aí é que entra essa parada aqui. Então, o Small World é uma carta que tenta corrigir isso tudo. Como você pode ver na decklist desse cara, além de todas as cartas de start que ele está usando, né? As nove, uma do xzinha. Ele está usando também três Prosperity, que te ajuda. Então, te ajuda a chegar ali, né? E você consegue banir seis com tranquilidade. Além disso, você tem o Small World. E o Small World conecta muita coisa nesse deck, porque você pode adicionar os teus starters com essa carta. E aí, como você pode ver, o deck dele está focado em duas grandes coisas, que é o Small World e também o Crossout Designator. Então, isso tenta, é a tentativa de usar um deck fora do meta, porque muito provavelmente... Assim, qual o apego competitivo que uma das tem em detrimento dos outros? Não consigo ver. Não consigo te dizer o que isso aqui tem de diferente. Bom, tem algumas coisas. Primeiro, joga em volta de lance. Ah, apesar de você precisar do Rootcake, imagina, você não perde o jogo porque você não deu o Rootcake, mas, então, você não toma o lance é tão dolorido assim. Você não toma os blowouts, Dark Role No More, esse tipo de coisa. Você não toma esse tipo de abordagem, esses blowouts da vida. E você também não toma draw. E são cartas altamente, altamente frequentes nesse metagame. Então, tem algum apego? Esses são bons apegos. São bons apegos. Se você conseguir encontrar um deck que joga em volta dessas coisas, já vai ser interessante. Em contrapartida, o Nibiru é doloridíssimo e Hand Trap de um para um, como em Permanence, o Ash e o Veily são altamente impactantes contra esse deck, o que é bizarro. Mas, enfim, então tem esses fatores que você consegue driblar algumas cartas altamente impactantes e, ao mesmo tempo, frequentes no metagame. Então, tem esse apego. Mas, ele sofre para coisas que são também bem frequentes, que são interações de um para um, coisas que os outros decks não sofrem. Com uma carta sozinha, pelo menos. E também você dribla os blowouts, né? Enfim, esse tipo de coisa é interessante. E aí, então, isso poderia justificar o deck de Madosh. Uma vez justificando a utilização do deck de Madosh, tem que tentar corrigir as deficiências dele. Como que corrige? Small World e o Crossout. Pelo menos, tenta, tá? Unir o Dall Prosperity para você poder chegar nessas cartas ou chegar nas cartas de jogada. Então, o Small World vai fazer com que você tenha a carta de starter na tua mão com muito mais frequência e o Crossout Designator, junto com o College, por exemplo, ele vai te ajudar a tentar não tomar as cartas que, ou seja, se o teu deck não tem resiliência, o Crossout vai te ajudar a tentar ter resiliência. Para a tua jogada passar quase sempre. Então, ao mesmo tempo que você quer, você vai com essa deck list, pelo menos, tentar ver as tuas jogadas muito mais vezes, você vai também tentar não tomar os counters para ela muito mais vezes também, que são os Ashs, Valer e o Impermanence e afins. Por isso que ele está usando o Valerzinho de One-Off, Ashzinho de One-Off e o Impermanence de Catch-Off e Nibiru de One-Off. Então, todas essas cartas são muito boas contra o deck. E aí, se você tem o Crossout e a tentativa de jogada, pronto, você fez a tua board. E a ideia é ir assim. Por que eu usaria isso? Isso vai ganhar o jogo para mim? Cara, é forte, é forte. Você vai ter follow-up, você vai atrapalhar a vinda do cara e o deck é assassino. Então, essa é a ideia. A ideia é só, eu só quero jogar. Como o meu deck não é consistente para isso, eu tenho que usar essas decks externas, que é o Crossout e o Small World. Mas eu, fazendo a minha jogada, ela pode ser suficiente para te parar. E muitas vezes, é, pode ser, dependendo do metacall que você tenha. Por exemplo, contra a Driter, parece até ser decente. Porque, dependendo da interação, o Exceed que fica na mesa, apesar de não ser interação porque ela só se protege. Mas ela é uma interação, porque ela vai tirar uma carta sem terra do cara e devolver para o deck, por exemplo. E já é uma coisa. Já é algo que você consegue ter de Conde de Crowzinho ali. Então, interessante. Ele tem bons apegos. E o Crossout, no caso, ele vai banir as cartinhas aqui, né? O Imperman, esse blá 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 blá, Nibiru e afins. E, além disso, eles são cartas para o Small World. Porque os teus bichinhos, né? Os Madosh, eles são, no caso aqui, a Petit, ela é uma fada de terra, de nível 4. A Angele é uma fada, terra de nível 4 também. E a Magellain é um Spellcaster, terra de nível 4. Então, algumas coisas, você pode fazer algumas mirabolâncias. O cara está usando, por exemplo, 3 do... Será que quando eu troco para o Yu-Gi-Oh! Pro aqui, o bagulho sai da tela? Não, não sai, né? Então, quando você abre, por exemplo, uma carta como um Nibiru da vida, e não tem jogada, o Small World pode mostrar o Nibiru, que é um monstro de luz. Você vai mostrar o Veiler do teu deck, que é a única característica em comum com o Nibiru que ele tem. É ser um monstro de luz. Mas, você vai comparar o Veiler com a carta que você vai adicionar. E a carta que você pode adicionar é a Magellain, que é a Spellcaster igual ao Veiler. E aí, banindo o Nibiru da mão, você pode mostrar o Veiler do deck e adicionar a Magellain do teu deck. Então, por exemplo, é algo que você pode fazer. Com isso, você conecta a tua jogada, dá normal som o Magellain, pega a Petit, faz perto da Petit, full combo. Essa é a ideia. Tem várias combinações também, né? O Ash pode também revelar o Veiler e pegar a Magellain do teu deck. É um exemplo. O Orange, se eu não me engano, tem alguma forma de você conectar também. Tem o Gama. O Gama, ele é Luz... Tem alguma forma de pegar a Petit? Ou será que não tem? A Petit é terra. Me estranha, ele não tá usando o Belly, por exemplo. Porque com o Belly, você pode revelar o Veiler, Ash... Por exemplo, pode revelar o Veiler, Ash... E aí você pode pegar... Cadê? Não, não, não. Você pode revelar o Veiler ou Ash, mostrar o Belly do deck e pegar a Petit, por exemplo. É uma coisa que você pode fazer. Então, é um estranho, ele não tá usando o Belly. Mas a ideia basicamente é essa. Você quer chegar nas tuas cartas de starter. Quer chegar nas tuas cartas de starter com o Small World, quer driblar a falta de resiliência do deck com o Crossout, fazer a tua board e ganhar os joguinhos ali. Daí, como eu citei o deck que tem uma característica agressiva, o side dele, ele tem cartas ali como o Crossout, o Evelynn, Dark Huller, Rapsfader, Kaiju e Afins, né? O Alpha ali também. O que me estranha e me estranha muito é essas hand traps de One-Off que ele tá usando no side deck, que é o Draw, o Lencia e o Token Collector. Porque não é como se o deck tivesse formas de buscar ele, né? Você não consegue milar o Token Collector, não consegue adicionar a Lencia. E você consegue, vai. Você consegue com o Small World, mas, porra, estranho, né? Estranho. Mas, enfim, você tá nesse caso, ele coloca essas hand traps e você tenta adicionar ela dependendo da match-up. Parece muito estranho, muito estranho. Ou seja, tá parecendo uma bola toda rasgada e você tá tentando reemendar ela. Mas você tá tentando. Pelo menos essa é a ideia, tá? Então, essa aqui foi a ideia do cara do Madosha, que eu resolvi trazer esse exemplo, essa decklist em específico, porque o cara teve um resultado prático, ele foi campeão de um regional que teve, usando essa decklist de Madosha. E os conceitos são esses, tá? A ideia de o porquê você usou o deck de Madosha já foi falada. E a ideia de o porquê também ele tá usando essas cartas e pode ser real, de repente, você usar, são essas. O Small World e o Crossout ajudam e ajudam bastante e o deck tem certo espaço pra usar. Eu confesso que tá muito mais remendado do que um deck de Prankids ou Ignister, por exemplo. E o Prankids, pelo menos, ele não toma tanta coisa assim. Mas o Madosha parece até ser um pouco mais explosivo, né? Na volta, pelo menos. Porque o Prankids, na volta, ele é bem ruim. Por causa do Miau e Miau a 1. Então, enfim. Mais ou menos é isso, galera. Comenta aí, diz o que você achou dessa decklist, do deck de Madosha, se você, de repente, quer tentar utilizar o deck aí, seja lá onde você esteja jogando, e dá o teu feedback sobre. É isso, peço que tenham gostado, comenta o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, meus amigos, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais! Tchau, 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 tchau.